Vivo a navegar pelos mares sem fim Posso naufragar facilmente em mim Longe meu olhar transporta a imensidão Triste desse mar, ancora a solidão Nem marinheiro eu sou, não posso desatar Todos esses nós, não sei me nortear Vou sular sem mar, guinética Nem marinheiro eu sou, não posso desatar Todos esses nós, não sei me nortear Vou sular sem mar, guinética Vivo a navegar pelos mares sem fim Posso naufragar facilmente em mim Longe meu olhar transporta a imensidão Triste desse mar, ancora a solidão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Talvez eu não seja o pai que irá orientar um ser no mundo A enxergar o mundo com seus próprios olhos E construir seu próprio caminho Assim não serei um avô artista Tatuado com sua casa velha E um quintal que servirá de universo Para os netos explorarem sua imaginação E desenvolverem suas primeiras inclinações Eles não visitarão o avô no final de semana Não vão tomar café com bolacha Não vão brincar com os primos Não vão crescer E não vão levar lembranças dessa casa Porque talvez eles não existirão Então por que vim para cá? Para colocar outros tipos de filhos no mundo E gerar outros tipos de lembranças As músicas, os shows, os discos Os escritos, os poemas, os vídeos São parte de mim Gerei esses filhos imateriais Que não vão poder me visitar na velhice Mas vão ser sempre jovens Enquanto estiverem na minha memória Ou na memória de alguém Tudo que tem dentro de mim cresce Às vezes leva nove meses Um ou dois anos para nascer Chega no mundo de forma diferente E não sou eu exatamente ali É sempre parte de mim Uma parte independente Indo para onde quiser Com quem quiser Podendo ser o que quiser Eu não sei se meus filhos estão casados Se já se divorciaram Tiveram filhos E me deram netos Eu sei que por amor Eu os dei vida A minha vida Sem esperar nada em troca Além de poder ser eu mesmo Embora o tempo tenha passado E eu não saiba quem sou eu Por preguiça de discutir Ou na verdade medo de opinar Eu deixei minha voz Meus movimentos Meus pensamentos Emudecerem Achei que seria passageiro Ou não faria mal nenhum Um peixe Que ficou tão fora d'água Que perdeu a graça Que esqueceu Que esqueceu como se ri Que esqueceu como se manga Que esqueceu como canta Que não sabe por onde recomeçar E nada para não morrer na praia Para continuar parindo seus filhos Valeu a pena mesmo amadurecer Perder a rebeldia Apagar o romantismo E esquecer a poesia? Eu devia mesmo ter deixado Que meu fogo fosse apagado Para não queimar por onde eu passasse Pouco desfoque E foco demais Talvez por isso Eu ainda não tenha filhos O que eu diria para os meus netos? Foi Como um barco no mar A deriva Como se o coração Não pudesse ancorar Eu Que me vi sem chegar Em algum lugar Como num cais de porto Um morto afogar Mas onde quer que eu vá Sob todo esse mar Um farol Para me guiar Sou um marinheiro só Meu caminho é maior Que o sol Que o sol Que me queimar E foi assim Um jeito teu Deixei a onda bater E deixo a água A curar Salgar Salgar A ferida Amar Mas Ainda sem direção Nessa imensidade E de bússola só Só um vento A contar Mas onde quer que eu vá Sob todo esse mar Um farol Um farol Para me guiar Um farol Para me guiar E de bússola só Oi gente, gostaria de dar um recado dia 29 de janeiro estreia o sarau virtual das cores no Youtube, um festival muito legal que eu fui convidada, estou muito feliz em participar, o festival no formato de live e eu vou cantar três músicas minhas, voz e violão e eu espero que todo mundo assista todo mundo goste, todo mundo curta aqui no Youtube e para mais informações, para ter o link para saber mais detalhes, vai lá no meu blog elgadelha.blogspot.com que eu estou lá escrevendo, atualizando minha agenda e colocando o meu dia a dia lá no blog agora sem Instagram e sem Twitter vai lá no blog e fica sabendo de tudo tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações um beijo e até o próximo vídeo. O forma, o festival nos, o fre, o forma, o festival nos, o fre e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O que é isso?